Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo e deixe também a sua inscrição se ainda não está inscrito. A polícia investiga o caso de um menino que foi encontrado morto ao lado da mãe em Viamão, no Rio Grande do Sul. A polícia civil investiga as circunstâncias da morte de um menino de 7 anos em Viamão, na região metropolitana. Na manhã da quarta-feira, dia 21, o menino foi encontrado sem vida ao lado da mãe que estava desacordada, dentro de casa, no bairro Santa Isabel. A mãe desse menino seria Michele Silva, foi identificada como Michele Silva, e o menino, que infelizmente não resistiu, Eduardo Silva. Existe uma suspeita de que a mãe tenha tirado a vida do próprio filho, que era um menino especial que tinha autismo. Eles moravam os dois sozinhos nessa casa, e existe essa suspeita devido às investigações, às informações iniciais, que a delegada que está à frente do caso já obteve. Essa mulher era Michele, ela teria ingerido algum tipo de medicação ou veneno, e também teria dado essa substância, que ainda não se sabe exatamente qual substância seria, para o filho. Depois disso, ela entrou em contato com familiares, e fez, inclusive, transferências bancárias para esses familiares. Ela, recentemente, passou por um divórcio, e esse divórcio poderia ter motivado essa situação. Ainda não se... ninguém obteve ainda o depoimento dela, não se sabe o que de fato aconteceu, porque ela está desacordada no hospital, e então não prestou ainda depoimento à polícia, não contou a sua versão da história. Porém, devido a uma carta, e esses outros indícios que eu mencionei antes, ao que tudo indica, essa mulher tentou tirar a própria vida e sobreviveu, e matou o próprio filho. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém, deixe um comentário com a sua opinião, e também a sua inscrição aqui no canal. Tchau, tchau, e até a próxima!